E é, aqui é o Murilo e bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 2022. E bom, no vídeo de hoje finalmente a gente vai começar a série, né? No vídeo passado deu alguns problemas. Deixa eu só contextualizar que foi o seguinte. Eu fui testar o joguinho e o jeito que escolhia o mapa era exatamente do mesmo jeito da tela de carregamento. E por algum motivo na minha cabecinha, quando eu fui fazer pelas primeiras duas vezes, eu não reparei que tinha como escolher o mapa. Apareceu lá, apertei para entrar, eu apertei e o bagulho começou. Falei, beleza, o jogo começou com um mapa só, provavelmente eles vão lançar mais em DLCs futuras. Não, não foi esse o caso. O caso foi que tinha três mapas e eu só vi o primeiro. Beleza? Daí eu olhei esse aqui e pensei, pô, beleza, vamos começar naquele lá mesmo. Daí eu olhei esse aqui, montanhinha, mó irado, mó estilinho que eu gosto. Se eu olhei, porra, não vai rolar, né, velho? Vamos ter que trocar de mapinha. Daí eu aproveitei que eu não tinha feito muita coisa naquele, deixei como primeiras impressões. E aqui estamos no primeiro episódio definitivo, então, de Farm Simulator 2022. Beleza? As regras que eu tinha falado, a gente vai jogar normal, com tudo na dificuldade no médio, né? Sem problemas nenhum. Certo? Vamos ver aqui, então, o que a gente pode fazer. Eu não tô com o volantinho, beleza? É por motivos de... é meio chato, às vezes, usar o volantinho. É muita coisa pra setar aqui e, geralmente, eu acabo de trabalhar, eu vou jogar um pouquinho e, daí, depois, eu já tenho que ir pra faculdade, então, se eu ficar perdendo tempo setando o volantinho, não vai rolar. Bom, beleza. Vamos tentar ser um pouco mais sistemático aqui pra gente usar o nosso dinheirinho inicial da melhor forma possível. A gente tem a possibilidade de comprar qualquer campo aqui, apesar de que a gente já cai nessa parte aqui, que, supostamente, já é um lugarzinho setado pra gente começar a fazer as nossas coisas, né? Eu acho um lugar maneiro. Esse mapa é interessante porque ele tem as partes mais montanhosas, mas ele não é... Ele não é tão montanhoso. Ainda tem muita parte plana, né? E ele é engraçado porque ele tem uns campos setados aqui, só que ele tem muita possibilidade de você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, né? Tem uns lugares muito doidos aqui pra você ir mexendo, né? Então, eu acho que dá pra começar nessa parte aqui. Ai, mas ela é muito cara! Bom, ela é meio carinha, mas pelo menos dá pra gente mexer com um grama aqui em volta, né? Não sei, na real, agora eu fiquei na dúvida. É muito dinheiro. Mas eu acho que meio que todas as partes desse mapa são meio complicadas. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos comprar ela mesmo. Vamos comprar ela aqui. Então, vai ser essa daqui. A gente já tem nosso terrenozinho. E vamos ver um campo maneiro aqui que a gente possa comprar. Primeiramente, vamos ver o que que tem neles e o que que tá pronto, né? Porque daí a gente já pode começar pegando um dinheiro maneiro. O 2 tá pronto, o 13, o 12, o 23 tá pronto. Esses são campos legais que eu tenho interesse. Do nada, o 24 também ficou pronto agora. Acho que é porque eu ativei outra coisa, mas o 24 tem erva, se eu não me engano. Bom, beleza. O 2 a gente tem trigo, o 13 a gente tem trigo também. O 12 a gente tem canola, eu acredito. E o 23 a gente também tem canola. Então, são campos bem maneiros, bem fáceis de colher sem precisar de equipamento muito caro logo de início. Só o padrãozão. Bom, eu gostei dessa parte aqui. Eu acho que eu vou pegar o 12 e o 13. Isso diminui um pouco nossa grana aqui, né? E aqui a gente vai setar realmente a nossa fazenda. É sempre legal setar logo no começo aqui, porque pelo menos a gente não precisa ficar mexendo muito em terreno. Já tem o lugarzinho das coisas. Eu gostei de ver a diversidade que eles colocaram. Eles colocaram uma diversidade bem maneira. Tá bem mais interessante de se usar. Tem tipo umas opções muito fodas. Umas opções tipo muito high-end. Tipo, olha isso aqui, velho. É pra 16 mil litros. 16 milhões, na verdade, de litros, né? De colheita. E é bem legal ter essas opções. Eu acho que eu vou pegar... Vamos de mais barato, né? Pelo menos a gente tem uns custos um pouco menor. Acho que eu vou pôr o silo aqui, na real, ó. Aqui parece um lugar maneiro. Lá tem... Acho que esse pack era até aqui o lugar. Depois a gente pode até expandir ele colocando mais coisinhas pra cá. Beleza. Por enquanto é isso que a gente vai precisar. Não tem nada na fazenda, né? Vamos pegar, então, o set. Eu gostei daquele set que a gente fez nas primeiras impressões. Eu acho que eu vou fazer um meio parecido. Olha que legal. Dá pra mudar até a plaquinha, velho. Que irado. Beleza. Essa colheitadeira. Passou devido a barra de corte. Vou comprar esse aqui também. Pra gente levar com mais facilidade. O trator médio. Eu gostei muito desse aqui. Eu acho que vai ser bom pra começar. E o atrelado com sua extensão. Beleza. Já podemos, então, começar a trabalhar. Ok. Eu coloquei do lado errado. Aparentemente ele meio que se ajustou sozinho ali pra mim. Não sei o que aconteceu, mas pareceu que tava tudo bugado. Temos um engate aqui. Temos um engate. Beleza. Bom, primeiro nós vamos, então, para o campo 12. Vai. Vamos lá pro campo 12. Vamos ver como é que vai fazer aqui. A gente tem que sair aqui. Subir. Pegar a estrada. Ou dá pra ir por baixo também, né? Vamos por baixo. Virar à esquerda aqui. Menos uma plaquinha. Vou pegar o pisca-alerta aqui. Pra avisar que o pai tá indo. Beleza. Estamos chegando. Vamos fazer isso aí. Tá. Já atropelei meio o fio ali. Vamos fazer o balãozinho aqui. Agora você tem que descobrir aonde. Caralhos. Ih, velho. Tá cheio de erva daninha. Tá cheio de erva danadinha, velho. No campo. O que eu vou fazer agora? Eu precisar de um spray, hein? Pra dar uma ajeitada nisso aqui. Antes de colher esse pá. Esse pá que era boa. Porra. Será que o vizinho se importa de eu estacionar aqui? Porque tá meio que um... Tá com uns passos pequenos ali pra eu estacionar. Deixar aqui no terreno do vizinho. Né? Vamos ter que comprar um sprayzinho, velho. Não vai rolar, não. Senão vai ficar... A gente vai perder muita coisa. Sem passar o pulverizador. Pô, tava pensando em alugar. Mas eu não sei se vale a pena, não. Eu acho que não... E vale a pena já comprar logo. Vai precisar mesmo. Bom, agora vem a grande questão, né? Será que eles fizeram alguma coisa quanto... A facilidade pra lidar com essa ferramenta? Porque sempre foi uma merda. Por causa do... Que não dá pra você ver onde que tá... Onde que tá pulverizado. E onde que não tá, né, velho. Será que eles... Eles pensaram nisso? Pensaram nesse detalhe? Dessa vez? Bom, não achei nada sobre isso. Acho que vamos... Vamos ter que ir assim mesmo. Não consigo nem ver se eu tô passando o pulverizador ou não. Acho que sim. Esperamos que sim. Que isso que... Mano, peraí. Alguma coisa tá errada aqui, velho. Primeiro que a erva daninha não tá saindo. Tá, agora tá ligando tudo. Aparentemente eu tava usando uma configuração que ele tava só um pedaço ali. É, não tá acontecendo nada, velho. É, bom, aparentemente existe uma feature nova, pelo que eu entendi, no menu. Que é o seguinte. Pra quem já conhecia aí já deve tá tiltado comigo, né, velho. É, agora as ervas daninha, ela... Quanto mais tarde eu lidar com elas, menos eu consigo remover. Então como essas daqui tão aqui faz tempo, elas já tão crescidas, né. Eu não consigo remover elas com eficiência, então meio que não consigo remover elas de jeito nenhum, né. Lá no menu fala que eu consigo retirar as ervas daninhas, mesmo quando elas já estiverem grandes. Mas se eu demorar demais, as maiores não vão ser removidas. O que tudo indica que eu não vou conseguir remover mesmo. Então eu vou deixar esse tratorzinho aqui parado. Que eu acabei de perceber que ele consegue atravessar a cerca como se não fosse nada, mas tudo bem. Ah, se pá que a cerca simboliza a borda do campo, velho. Agora que eu parei pra pensar nisso aqui, hein. Bom, enfim, vamos colher essa merda logo que já tô ficando tiltado. Correu todo bonitinho, querendo desviar da... Porque a plantação do vizinho a gente não liga de destruir ela, né. Eu todo cuidadosinho pra não bater nessa erquinha, velho. O bagulho nem dá pra bater. E aí, galera, tô arrumando aqui. Para de buzinar, porra. Só espera um pouquinho. Caralho, cara, a gente tem paciência da porra. Nunca vi. E vamos de colheita. E aí, galera. 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 Não tem como, velho. O bagulho é realmente... ridículo. É escuro. E aí, galera. que a gente já vê se funciona realmente isso aqui. Bom, vamos lá. que era do campo 3. Que era do campo 3. Que era do campo 3. Ele desapareceu? O que? Eu cliquei em alguma coisa errada? Não era pra ele estar aqui junto com esses dois? Bom, vamos no 9, então. Então, ele tá marcando aqui. Ele tá marcando aqui. Cadê o 3? O 3 tá piscando? O 3 é esse aqui. Ele não tá piscando. Bom, vamos no 9, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Falouz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.